Lá no hospital Albert Einstein, muita tristeza com a morte de Maria Rita. Hoje nós vamos falar sobre isso, nós estaremos em breve. José Donizete que vai trazer notícias ao vivo lá do hospital. Morre em São Paulo, aos 38 anos de idade, a mulher do cantor Roberto Carlos. Maria Rita sofria de câncer, estava internada no hospital Albert Einstein. Nestas imagens, Maria Rita, ao lado do marido Roberto Carlos, participa de uma cerimônia em Salvador. Desde o dia 24 de novembro, a professora Maria Rita Simões Braga estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em setembro de 98, Maria Rita descobriu que era portadora de um tipo raro de câncer na região do útero. Depois de passar por várias sessões de quimioterapia e fisioterapia, a mulher do cantor foi considerada curada em julho. Mas poucos dias depois, a doença voltou. Roberto Carlos e Maria Rita viajaram para os Estados Unidos e ela passou por um novo tipo de tratamento. Nas últimas semanas, Roberto Carlos cancelou todos os shows e gravações de programas para ficar ao lado da mulher com quem estava casado há três anos. Roberto Carlos conheceu Maria Rita quando ela era ainda adolescente, depois de um show no interior de São Paulo. Ele mandou flores para ela no dia seguinte, mas o pai de Maria Rita achou que ela era muito jovem para se casar com um homem tão mais velho e que era divorciado. Mas não teve jeito, o destino realmente quis unir os dois. Nos anos 90, eles se encontraram novamente depois de um show no interior paulista. Roberto Carlos acabou casando com Maria Rita e, embora tenha durado pouco, eles viveram um grande amor, uma oportunidade única que realmente não foi possível impedir. E você pensa numa situação dessa, e as minhas orações? Será que não deram certo? Sim, as suas vibrações, as suas orações deram certo. Elas têm paz. José Donizete está ao vivo no Hospital Albert Einstein e traz informações nesta segunda-feira. Bom dia, Donizete. Bom dia, Rosana. E começou agora há pouco aqui no Hospital Albert Einstein, com a presença apenas da família e dos amigos mais chegados, o velório de Maria Rita Simões Braga, terceira mulher do cantor Roberto Carlos. A família não quer a presença de jornalistas, de cinegrafistas e de fotógrafos durante o velório. E também, até o momento, não houve ainda a confirmação do horário e local do enterro. A gente volta daqui a pouco aqui no Hospital Albert Einstein, com mais informações sobre a morte de Maria Rita. Bom, agora a gente entende, né? Quer dizer, o respeito que foi exigido pela família. Inclusive, a própria Hebe Camargo tentou fazer uma visita, Maria Rita, e não conseguiu. Então, os boletins médicos haviam sido suspensos. Então, a gente entende que o caso realmente era muito grave. Roberto queria ter paz, ficar ao lado de sua mulher. Os três filhos de Roberto Carlos cancelaram todos os compromissos, inclusive viagens de final de ano, para ficar ao lado do pai nesse momento tão difícil. ...tá tarde no cemitério de Vila Mariana, em São Paulo. Ela morreu ontem à noite no Hospital Albert Einstein, vítima de câncer aos 38 anos de idade. O apoio recebido por Roberto Carlos poderia ser medido nas coroas de flores. Centenas delas chegaram ao Hospital Albert Einstein, onde Maria Rita foi velada. O cantor ficou o tempo todo ao lado do caixão. Com essa fé que ele tem, ele vai conseguir superar mais esse obstáculo de tantos que ele já passou. Políticos e empresários também estiveram ao lado de Roberto. Mas Ana Aparecida não viu o ídolo. A doméstica faltou ao emprego só para ficar em frente ao velório. Fazer o quê, né? Não vou ver nada, mas estou aqui, né? Fazendo a minha parte. Fãs do país inteiro acompanharam o drama de Roberto Carlos. Para ficar com a mulher, ele cancelou os shows e as apresentações na TV e interrompeu até a gravação do tradicional disco de fim de ano, que saiu apenas com uma música inédita. Maria Rita foi a terceira esposa do maior ídolo da música brasileira. Eles estavam juntos há oito anos. Roberto também foi casado com a atriz Miriam Rios e com Cleonice Rossi, a Nisse, com quem teve os filhos Roberto II e Luciana. Nisse morreu de câncer no seio. Maria Rita lutou um ano e três meses contra um câncer na região pélvica. O cantor, que durante o tratamento da esposa chegou a declarar que esperava por um milagre, hoje estava conformado. E apesar de muito abatido, cantou ao lado do caixão a música Nossa Senhora, que fez em homenagem a Maria Rita. No cemitério, na zona sul de São Paulo, Roberto Carlos ficou apenas 15 minutos, mas decidiu voltar para colocar um terço no caixão de Maria Rita. Dos fãs que o acompanharam neste momento de dor, recebeu aplausos e um pedido. O mesmo que Maria Rita fez antes de morrer, que Roberto Carlos nunca deixe de cantar. Ele deve começar imediatamente a cantar, que era o que ela mais gostava que ele fizesse, era cantar. Maria Rita estava internada há quase um mês, lutando contra o câncer, e morreu no fim da noite de ontem. Maria Rita era de poucas palavras e muitas orações. Só aparecia em público em cerimônias religiosas, como no Rio, em 97, quando recebeu a bênção do Papa. E foi a fé que acompanhou o casal durante o longo combate à doença diagnosticada em setembro do ano passado. Um tipo raro de câncer que atingia o útero, os rins e a bexiga. Até que em julho deste ano, Roberto Carlos e Maria Rita agradeceram, numa missa especial, pelo que imaginaram ser a cura. Mas a doença voltou. O cantor cancelou shows e buscou forças nas orações. No dia da Padroeira do Brasil, Roberto Carlos pediu ajuda. Todas as pessoas que rezaram, que continuem rezando muito por ela, porque isso é muito importante. A minha fé é inabalável. Em novembro, na missa de finados, o cantor estava de novo emocionado. Cantou e rezou. Nossa Senhora, líder, cuidando de todos nós. Claro que eu fiz uma prece especial para a Maria Rita, pela cura da Maria Rita. No dia 24 de novembro, Maria Rita foi internada novamente. O câncer tinha se agravado e, desta vez, os médicos não tinham mais o que fazer por ela. O enterro de Maria Rita foi à tarde no cemitério da Vila Mariana, em São Paulo. Roberto Carlos se despediu emocionado da companheira de 10 anos. A tristeza do cantor emocionou os amigos da jovem guarda, artistas que sempre estão com ele, dividindo o palco e as emoções. O momento é de absoluto vazio, mas eu não acredito que o Roberto vai parar. Ele não é um homem disso, ele é determinado. Roberto Carlos recebeu o apoio durante todo o dia no velório de Maria Rita. Foi no hospital Albert Einstein, onde ela passou 25 dias internada. Ele sabe muito mais do que todos nós em relação à fé, que ele tem uma fé muito grande. E eu acho que com essa fé que ele tem, ele vai conseguir superar. O que nós estamos fazendo hoje aqui é vir com esse texto para lembrar ao Roberto que ela está no céu e que hoje o céu está em festa. No meio da tarde, bastante aplaudido, Roberto Carlos chegou ao cemitério acompanhando o corpo da mulher. O cortejo foi protegido por 250 homens da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar. Roberto Carlos queria uma cerimônia discreta, ele, os parentes e os amigos. Mas não deu para evitar a presença dos fãs. Centenas de pessoas que vieram ao cemitério da Vila Mariana para consolar o cantor. Para ver se vê ele e confortá-lo também, porque a gente acompanha há muito tempo. A gente gostando do Roberto como a gente gosta, a gente sofre junto com ele. Eu vim porque gosto muito do rei e vim dividir essa dor com ele. Roberto Carlos ficou menos de cinco minutos no enterro. Quando já estava indo embora, lembrou que faltava cumprir uma promessa. O cantor voltou ao túmulo e mandou reabrir o caixão. Queria deixar com Maria Rita o terço que usou para rezar durante todo o período em que a mulher esteve doente. Mais um sinal de fé no momento da despedida. Vila Mariana, em São Paulo. Amigos, parentes e flores não paravam de chegar no Hospital Albert Einstein, onde foi velado o corpo de Maria Rita Simões Braga, esposa de Roberto Carlos. No velório, não foi permitida a entrada dos jornalistas e dos fãs. Um pedido de Roberto Carlos, que permaneceu o tempo todo ao lado do caixão. A força do cantor impressionou os amigos. A única coisa que ele fala é que Deus abençoe e reza muito ao lado dela. Você falou que ele cantou a Maria. Conseguiu cantar a Ave Maria. Essa é uma das vantagens da fé religiosa, né? Quem tem fé... Roberto Carlos e Maria Rita estavam casados desde 96. Psicóloga e professora, ela tinha 38 anos. E há mais de um ano lutava contra um câncer na região pélvica. Maria Rita era católica. E no ano passado, na companhia de Roberto Carlos, recebeu um terço das mãos do Papa, no Rio de Janeiro. Às quatro horas da tarde, o corpo de Maria Rita chegou ao cemitério Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Aqui foi permitida a entrada dos fãs. E muitos vieram acompanhar o enterro da mulher de Roberto Carlos. Vida, eu trago meu ato de solidariedade. Tua dita, porque eu mais adoro da minha vida. A cerimônia foi rápida. Roberto Carlos chegou a sair do cemitério, mas voltou para se despedir mais uma vez da mulher. Roberto tem muita força espiritual e ele está de pé. Isso é o que a gente pode dizer. No começo da noite, no Rio, os moradores do bairro da Urca, onde Roberto Carlos mora, mandaram celebrar uma missa em homenagem à Maria Rita. Há mais de 20 anos, Roberto Carlos escolheu a Urca, pequeno bairro da Zona Sul do Rio, para morar. Quase ao lado do prédio onde vive, fica a igreja que o cantor frequenta. Maria Rita também era muito religiosa e estava sempre ao lado do cantor nas missas. Há mais de um ano, os fiéis que frequentam a igreja vinham fazendo orações pela saúde de Maria Rita. Hoje, a paróquia decidiu se unir para uma homenagem. A missa foi discreta, marcada pela emoção, o adeus de quem conviveu pouco com Maria Rita, apenas na igreja. E mesmo assim, só guarda saudade e boas lembranças. Falava com todo mundo, tratava bem a todos. Uma pessoa doce, muito fervorosa, muito amável e muito linda. Maria Rita, de maneira especial, se tornou querida por todos os paroquianos.